Ela é uma das melhores vozes nacionais, multifacetada e a seguir os seus joelhos, Vanessa Silva vai-nos contar tudo sobre a sua carreira em cima dos palcos. Vanessa, neste mundo artístico que tu pertences, misturas assim, canta, dança, representação, isso foi uma escolha tua ou simplesmente aconteceu? Aconteceu, foi acontecendo, acho que foi. Eu escolhi ser bailarina quando era mais nova, era uma coisa que eu queria muito. Já cantava na altura, foi uma coisa que aconteceu aos 6 anos e foi ficando, ficando, ficando. Acho que nunca escolhi ser cantora. E depois por volta dos 15, como já fazia algumas coisinhas em televisão, decidi ter formação de teatro e acho que foi aí que eu decidi que se calhar me fazia feliz era mesmo de conseguir compactar as três coisas. De que forma é que sentes que a música faz parte da tua vida e te completa também? Dessa a palavra completa, é um ponto. Não há nada na minha vida que não funcione sem música. É tudo gira em torno disso. Acho que, sei lá, não sei, é uma coisa... É o que me acalma, é o que me ajuda, não sei, completa, mas esquece a palavra, a todos os membros. Olha, falando de música, é impossível de me falar de musicais, que você já fazes também já há algum tempo. É importante para ti fazeres parte destes musicais todos? É, é muito, não é? Acho que é para isso que eu tenho vindo a trabalhar ao longo dos anos. Para já, para que se faça mais teatro musical em Portugal, porque não há muito. Eu percebo que algumas pessoas acham que é uma parte do teatro no seu todo, que seja um bocadinho mais comercial, mas é necessária, porque também é uma arte, e é uma arte tão difícil, sabe? Conseguir lá estar, conseguir as três coisas em tantas pessoas ao mesmo tempo, no mesmo palco, é muito difícil. Então, eu acho que é uma coisa que devia haver mais investimento em Portugal. Olha, o que é mais difícil no musical? Para mim, é não perder o controle emocional, porque eu sou louca. Esse eu tenho que fazer, sei que fazer cenas séries, e eu choro, e que eu levo sempre tudo muito a sério, porque eu acho que o teatro deve ser sempre isso, é passares a verdade, a ponto. Como é que se lida com o Bravo, Vanessa? Lida-se, sabes que se lida pior no que é o contrário, eu sou péssima a receber-lhes juros, percebe a verdade? Também sou péssima a fazê-los, porque às vezes eu quero dizer tanta coisa, mas não sei o que é que eu quero dizer. Eu não sou muito a receber-lhes juros, porque eu acho que eu sou a minha maior crítica, e então acho que sempre tudo o que faço está mal. Mas recebo melhor um... Isto não foi bom, porque aí eu consigo perguntar, ah, porquê é que não foi? Explica-me, mas se eu não for, sabes, as pessoas podem sempre dizer o que é que não foi, e tu aprendes daí. Quando as pessoas te dizem foi tão bem, tu ficas... Eu fico, pelo menos, sei dizer, ah, tá uma brincadeira, não sei, não se reaste muito mal. Temos de falar um bocadinho nestes festivares de canção, que tu fizeste parte três vezes, o que é que significaram, Náutra? Muito. Coisas diferentes, José. Anos diferentes. O 2010 foi o que significou mais, pelo facto de que nós conseguimos uma das músicas da minha vida, e provavelmente a vida deles. Então, a música é-nos tão importante, diz-nos tanta coisa. As outras também, mas aquela era tão especial, que esse foi o ano que me marcou mais. Mas foram sensações diferentes dos anos de todos, mas foram todos os anos e situações muito queridas, e que eu parto com muito carinho. She's gone, but she used to be mine.